Muito bem, amigos, aqui do Momento Nostalgia, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui mais um apanhado de algumas coisas voltadas à nostalgia, né? Voltamos a dar um tempo nas brincadeiras de roupa, para não ficar cansativo. Acho que tem mais um programa para ser montado e editado. Uma das grandes sacadas era esse paraquedistazinho aqui, ó, né? O fio não é o original, eu amarrei outro, mas está aqui, ó, o paraquedas aqui, ó. É, parecendo a bandeira aí da Croácia, né? Então, é uma coisa muito boa de brincar, né? A gente enrolava o paraquedas, jogava ele com a maior força que a gente pudesse, ele descia, né? Com o paraquedas bacana. E quando a gente tinha amiguinho assim que morava em prédio, a gente, ó, vai lá em cima e joga lá de cima, aí que a brincadeira era mais legal ainda. Jogava lá de cima do oitavo, do nono, do sexto andar, e ele vinha naquela queda bacana, lenta, né? É isso aí, o bonequinho paraquedista! Seguindo aí nessa programação do momento, né? Nós tivemos também, durante um tempo, era muito comum esses cofrinhos aqui, ó. Né? Eu peguei esse cofrinho da Delfim porque ele marcou muito, era dos mais conhecidos. O outro também era o cofrinho da Aspa. Eu vou fazer um programa especial sobre cofres, né? Não só esse modelo de copinho, mas alguns outros modelos antigos. A gente vai voltar aqui num programa somente sobre cofres. Mas tá aí, ó, um simpático cofrinho da Delfim! Essa muita gente vai olhar e vai rir, né? Isso aí acontecia. Aqui na escola Pernambuco, aqui do meu bairro, aqui de Maria da Graça, zona norte do Rio de Janeiro, tinha um colégio aqui que tinha uma grama um pouco alta, né? Mais ou menos um palmo de altura, mas era o que a gente tinha para jogar bola. Então a gente ainda tá num caminho, dá pra você ver. Mas no meio do gramado, você pegar dois tufos de capim e dar um nó, ficava aquela armadilha ali pro adversário engaixar o pé ali e cair, né? Então tá aí, a armadilha do capim! Tem coisa de nostalgia que, claro, é nostalgia, a gente fala, é nostalgia. Mas tem coisa que a gente fala assim, rapaz, mas isso é uma nostalgia diferenciada. Esse famoso copinho do canudinho, né? Servia pra tudo, refrigerante, água, o chocolate quente, né? Então era muito comum ter nas casas e assim, na cor rosa e na cor azul, né? Tinha um amarelinho também. Eu tive desse copinho, né? Então tá aí, o copinho com o canudo! Já fiz um programa aqui, onde eu inseri um trecho do programa Rádio Relógio Antigo, né? A hora certa, né? Do Observatório Nacional. Mas esse aqui é literalmente chamado de Rádio Relógio, né? Um radinho AM-FM, eu tive um também. Pena que eu não conservei. Aliás, eu tenho que olhar na minha bagunça aqui, se de repente eu não tenho esse rádio guardado. Não funciona, mas eu acho que eu tenho esse rádio guardado. Vou fuçar aqui depois aqui na nostalgia aqui. O baú aqui, as arcas aqui são grandes. Então esse rádio era muito simpático e se tornou muito conhecido. Ele também tinha a função de alarme. E eu gostava de botar ele pra ligar o alarme com rádio. Eu já deixava sintonizado na rádio que eu gostava. No caso aqui no Rio de Janeiro, ou era Fluminense FM ou Antena 1 FM. E eu despertava com entrando já a rádio. Então quer dizer, aquele som da programação já fazia a gente acordar. Tá aí, eu também vou fazer um programa especial sobre rádios, né? Que eu tenho aqui um número razoável de rádios. A gente vai voltar nesse assunto, hein? Aqui é só uma amostrinha de uma vitrola que a minha família teve nos anos 70, né? Então essa vitrola aí tinha um dion bonito, grande, que corria lá. O negócio lá acendia na cor verde, né? Então ficava correndo aquele ponteiro pra dizer em que estação estava. Tinha um toca-discos, né? E tinha o lance de virar o disco sozinho. Acabava um lado do disco, automaticamente ia lá um bracinho, agarrava o disco, levantava, girava, baixava. O bracinho saía, aí a agulha voltava e continuava tocando. Quer dizer, numa única colocação, você escutava os dois lados do disco. Tá aí a grande vitrolinha setentista! Entre os lanchinhos, né? Os doces, esse aqui, claro, pode-se dizer que tem um selo de icônico, né? O pirulito Zorro. Como é que foram pegar o nome do Zorro, né? Do herói Zorro, o espadachim, pra ser do pirulito, né? Talvez por causa que ele tem esse palitinho, né? É quase o formato de uma espada, né? Então tá aí, pegaram um grande personagem pra colocar como símbolo e nome de um docinho. O pirulito Zorro. Muitas casas, muitas casas tiveram esse conjunto Duralex, né? A minha mãe teve um conjunto completo, grande, né? Era um conjunto grande. A vasilha, um monte de prato, as xícaras, os pirex, né? E vou dizer pra vocês, eu sou testemunha de que realmente era Duralex. Uma vez eu acabei de almoçar, aí eu fui virar, brincar com o cachorro, não sei, meu cotovelo bateu no prato. Então ele girou, ele deu uma cambalhota e da mesa ele foi no chão. Ele bateu, fez um barulho, bem, 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 bem. Mas não estourou, né? Não estourou. Então realmente era, eu posso dizer pra vocês de carteirinha, era um produto realmente durável. A nossa infância foi marcada por muitas coisas boas, né? Mas também por muitas coisas sinistras. Uma delas tá aí o mertiolate. Você machucava o braço, machucava a mão, onde fosse o joelho, né? E aí vinha colocar o mertiolate, né? Ardia pra caramba, mas a nossa mãe e nossos pais falavam assim, mas vai curar, né? Vai cicatrizar. Também tinha o mercúrio cromo, né? Mas aqui na vez aqui, olha ele aí, ó. O mertiolate. Esse telefone foi um dos últimos telefones do disco, né? Tivemos também aqueles mais retangulares, né? Geralmente na cor bege. E eu achava engraçado essa moda de você evitar que a pessoa usasse o telefone, né? Por exemplo, os pais trabalhavam fora, sabiam que tinha crianças. Então pra evitar ligações à toa, passava esse cadeadinho. E logo a gente descobria como é que fazia a ligação com o telefone travado. Era você tirar o telefone do gancho e ali onde desligava o telefone, você batia o número equivalente do número que você quer discar. Você quer discar 261, por exemplo, pra começar? Você botava lá, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Discou. Aí você fala assim, mas e o zero? O zero tinha que bater 10 vezes. Tinha que bater as 10 vezes pra você chegar no zero. E assim você conseguia fazer a ligação. Era uma coisa curiosa, né? Então tá aí o bloqueio de telefone. A gente vai se ver num próximo programa. E espero continuar contando aí com a atenção de vocês, ok? Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí